Para te valer do desgosto Porque chores, não me dizes Não é preciso dizê-lo Não dizes, eu adivinho Os amantes infelizes Deveriam ter coragem Para mudar de caminho Os amantes infelizes Deveriam ter coragem Para mudar de caminho Por amor, dá-nos a alma Dá-nos corpo, dá-nos tudo Até cansarmos na jornada Mas quando a vida se acaba O que era amor, a saudade E a vida já não é nada Mas quando a vida se acalma O que era amor, a saudade E a vida já não é nada Se estás a tempo, recua Amor dá-se o coração Mata o passado e sorri Mas se não estás, continua Diz-se-me a voz da razão Ao ver-me chorar por ti Mas se não estás, continua Diz-se-me a voz da razão Ao ver-me chorar por ti Maravilha